Fala galera, tudo bem com vocês? O lançamento do novo agente aconteceria dia 2 desse mês, junto com o novo ato. Porém a Riot ainda precisa fazer alguns ajustes no Chamber, então o lançamento dele foi adiado. Mas hoje saíram vídeos mostrando detalhadamente como vai funcionar as habilidades dele. Então vamos lá conferir. E galera, confere aí se você realmente tá inscrito aqui no canal. Mais 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então já confere se você tá inscrito. E já deixa aquele like nesse vídeo que isso ajuda demais o nosso trabalho. A sua primeira habilidade, ele joga um cartão no chão. E os adversários que passarem por essa carta serão exportados e receberão Slow. Uma mistura aí do robôzinho da Killjoy com o Orb da Sage. E essa habilidade custará 150 créditos. A sua segunda habilidade é o Headhunter. E não tem muito o que falar, é basicamente uma xerife. E ela pode conter 8 balas e cada bala custa 100 créditos. A sua terceira habilidade é a habilidade de assinatura. E ela lembra bastante o TP do Yoro. Você coloca os cartões em duas partes do mapa. Lembrando que tem um range máximo, você não pode colocar esses cartões muito afastados um do outro. E você precisa estar dentro do range desse cartão pra poder utilizar esse teleporte. A sua ultimate é um operator que custa 7 pontos de ultimate. E é basicamente um operator com a velocidade da Marshall. E ao eliminar o inimigo, o chão fica com a lentidão, assim como sua primeira skill faz. Ou seja, é uma skill muito boa pra parar o rush. E em resumo, essas são as habilidades do novo agente. Mas e aí, o que você achou? Vai virar main? Deixa a sua opinião aqui embaixo e vamos para a próxima notícia. Em uns vídeos atrás, eu comentei sobre o campeonato da Good Game. Onde várias equipes conhecidas estão participando. Inclusive o Foguete. Que é um time formado pelos ex-integrantes da Jlick. E o Foguete venceu a Carecância, a High Power e se classificou para a final. E vai enfrentar a GameLenders que venceu a Galaxy Carrots e a Odic. E a final será presencial, pessoal. A final acontecerá dia 20 e dia 21 de novembro em São Paulo. E será transmitido no canal oficial da Good Game. A GameLenders jogou todas as suas partidas com o Niang, FZN, John, CTC e o Wii UFPS. Mas será que o Bell que vem para jogar essa final? E também para quem você vai torcer, pela Foguete ou pela GameLenders? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve no canal para não perder nada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.